MÚSICA 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 O União Brasil, que tem como candidato a prefeito por Goianésia, Renato de Castro, realizou o primeiro evento político após o início da campanha eleitoral. O partido inaugurou na Baixada da Avenida Goiás o seu primeiro comitê, oportunidade também que foi realizada a adesivação de veículos. Hoje é o primeiro grande ato da campanha, né, depois da oficialização. Agora a gente pode pedir voto e aí quero aproveitar pra você eleitor de Goianésia, meu número é 44 e agora sim, grande ato de campanha aqui, inauguração do nosso comitê e também o adesivaço. Eu acho que vai ser uma campanha maravilhosa e se Deus quiser a Goianésia vai voltar a crescer da maneira que quer, pode e merece. Muita gente passando aqui, as pessoas vêm manifestando apoio, a gente respeita também a oposição, acho que faz parte da democracia, mas se Deus quiser a gente vai ganhar essa eleição e eu vou trabalhar muito o ano que vem, viu? Vou trabalhar mais que trabalhei no primeiro mandato. É um dia muito especial, é um dia de energia muito boa, estamos contando com a presença de várias pessoas, é o pontapé inicial da nossa campanha e vamos junto, Goianésia! Vamos melhorar cada vez mais e vai ser muito bonita essa campanha e a nossa vitória, se Deus quiser! Como eu já assisti a muitas campanhas, eu já visitei muita gente com minha mãe, já subi no palanque com minha mãe e com meu pai, eu tenho uma boa noção do que é essas campanhas. Então, assim, o que eu espero? Muito trabalho, porque tem que sempre estar trabalhando, estar em contato com o povo, a gente tem que entrar nas casas, olho no olho, aperto de mão, a gente tem que saber quais são os anseios de todos. Então, isso faz parte da campanha e não só na época da campanha. Durante todo o mandato, todo o processo, tem que ter esse diálogo e esse contato com todos. Então, é isso que eu espero, estar mais próximo da população. Hoje nós estamos muito felizes, estamos aqui inaugurando o comitê, um grande sucesso, graças a Deus, muitos carros adesivados, a galera está animada, a campanha está boa, Denner. Vamos fazer uma grande campanha, estamos muito felizes hoje. Amém.